Eu levo essa canção de amor dançante pra você lembrar de mim, seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa É só tocar essa balada, se o menino abalava eu quero o asco, o amor Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você É força antiga do espírito virando com novenção de amizade apaixonada Sonho, sexo, paixão, bondade gêmea de ficar e não pensar em nada Planejando pra fazer acontecer ou simplesmente refinando essa amizade Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você Mesmo que a gente se separe com os tempos ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada do amor inabalável, suílio de amor nesse planeta Mesmo que a gente se separe com os tempos ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada, seja antes ou depois, a terra da opção de nós dois